Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. O que é isso? Às vezes dá vontade de sair por aí gritando no ouvido de todo mundo A gente numa luta danada para viver, para vencer E tanta gente fazendo corpo mole Tanta gente se aproveitando de quem dá duro Às vezes dá vontade de perder a compostura Falar umas verdades para quem precisa ouvir Exigir mais atenção de quem não olha nem por onde anda É, às vezes dá vontade Mas é melhorar se segurar Você nunca sabe o que vem pela frente Nunca sabe quem é que vai encontrar lá na frente E nem em que circunstâncias o encontrar A vida é cheia de altos e baixos De surpresas e incertezas Por isso trate bem as pessoas quando estiver subindo Porque tornará a encontrá-las quando estiver descendo Não adianta falar umas verdades para quem não quer ouvir Quando você fere uma pessoa Ela se fecha Talvez não diga nada Mas o ressentimento fica guardado Por isso procure não criar descontentamento nas pessoas à sua volta Pelo contrário Tente aliviar a carga de cada um com quem convive Procure ouvir os seus pedidos de socorro Mesmo quando não são gritados Cada um carrega sua dose de insatisfação na vida A sua parcela de problemas Se você aliviar a carga de alguém Ele terá melhores condições de ajudar você com a sua Mas se aumentar o peso que alguém carrega Ele será uma esperança a menos De que você possa ser ajudado Além do mais, é preciso lembrar que nem todos têm a mesma capacidade Nem todos têm as mesmas condições Mas todos têm as suas fraquezas Uns mais Outros menos Mas todos são imperfeitos Estão lutando contra a sua imperfeição Você mesmo é a prova viva disso Cada vez que dá vontade de sair por aí Gritando no ouvido de todo mundo Cada vez que dá vontade de perder a compostura Cada vez que dá vontade de falar umas verdades De chamar atenção De soltar os cachorros Isso é fruto da sua imperfeição Não! Acalme-se Procure ouvir com atenção Os murmúrios de quem sofre Os murmúrios de quem clama por ajuda Porque se não ouvir os murmúrios Terá que suportar os gritos depois Não aumente a carga de ninguém Não crie descontentamento Releve as escorregadas de cada um Esqueça os aparentes desaforos Busque a paz com todos Intense por ela Você é superior Quando releva o mais fraco Você é maior Quando perdoa Não deixe que as pessoas Te façam desistir Daquilo que você mais quer na vida Nem faça ninguém desistir Acredite Lute Conquiste E acima de tudo Seja feliz Lembre-se Lembre-se No meio da dificuldade Encontra-se A oportunidade O bom crescimento O bom crescimento é quando você se une Com a tua esposa Com a tua família De fato Se apegue a eles E você busca um crescimento pessoal Isso é até muito bacana A gente falar sobre Essas mudanças que a gente tem na vida Aí eu volto a falar do canal motivacional Vários vídeos que você assiste lá Te remete A tudo aquilo que você viveu Na tua vida Então A gente se vê Em muitas posições A gente se vê Dentro daquilo ali E aquilo pega na tua alma E quando eu sento com a minha família Eu faço a união exata Do meu dia a dia Com aquilo que está na minha alma Eu estar fazendo parte De um projeto Eu estar construindo uma empresa Eu ter conhecido o Nando Pinheiro Que me ajuda diariamente Com palavras motivacionais Com textos Com frases Quando a gente está chateado Pô Tiago Vambora Vambora Suelen Vambora Cara Vocês não tem noção Do quanto isso é importante E a união da família É muito importante Pra te dar força Pra te fazer andar pra frente Pra te fazer crescer E eu carrego isso comigo Eu carrego isso com a minha Com a minha história Com o meu crescimento E é o que eu faço Da minha vida É o que eu tento mostrar pra vocês Eu sou Tiago Alves Eu sou especialista em imóveis E eu vou ajudar você A planejar a sua casa A realizar o seu sonho Me liga Aqui embaixo na descrição do vídeo Eu vou deixar meu WhatsApp Tô te esperando Um abraço Vem cá Você é o protagonista Da sua vida Ou você é daquelas pessoas Que terceiriza responsabilidades Tá na hora E você Virar a chave Apresento O programa Metamorfose Em 21 dias Um programa Inédito Incrível Que irá fazer Uma verdadeira Transformação Em sua vida Você tá curioso Quer saber mais? Aqui embaixo Link na descrição Você vai conhecer Esse programa Vou dar um presente Pra você Uma hora De motivação Pra você ouvir Onde e quando quiser Não se esqueça também De se inscrever No nosso canal Ativar o sininho Que é muito importante Pra você receber Os próximos vídeos E mais Comentar logo aqui abaixo O seu comentário É muito importante Pra que possamos saber Se estamos no caminho certo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau